O deputado Leonel Pavão do PSTB assumiu neste mês a presidência do Parlaçu, que é o parlamento que reúne os deputados dos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Nós vamos agora estar já aí com o Graciliano Rodrigues, que conversou com o deputado. Boa noite, Graciliano. Nosso entrevistado de hoje vai ser Leonel Pavão, ele que é deputado estadual pelo PSDB em Santa Catarina e que recentemente assumiu o cargo de presidente da Parlaçu. Nós temos alguns assuntos a serem tratados, representam aí o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e até mesmo Mato Grosso do Sul e muitas atividades aí pela frente, com certeza. Obrigado pela presença e já lhe pergunto por que foi a posse lá no Sergipe, lá em Aracaju? A UNALI é a União Nacional de todos os legisladores. O ano passado, ela foi no Rio de Janeiro, aliás, em Espírito Santo. E este ano foi em Sergipe. Então, todos os legisladores do Brasil se reuniram com palestras, pessoas renomadas, ministros supremos do STU. Então, pessoas renomadas estavam presentes. E lá eu assumi a presidência. Todos os presidentes foram nomeados lá. E agora eu integro também o Codissu, como presidente do Parlaçu e do Codissu eu participo, que são os governadores do Mato Grosso do Sul, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e Paraná. Eu faço parte agora. Que metas vocês têm aí para frente, já com o Sul do país, tendo esse desenvolvimento que tem e aquilo que ele representa para todo o Brasil? Bom, tanto aqueles que convivem com o Mercosul, como nós do Parlaçu, temos projetos quase idênticos. O nosso, por exemplo, agora vamos brigar para que o BRDE patrocine o projeto da Ferrovia Norte-Sul. Nós já temos o traçado e não temos o projeto. Então, nós vamos trabalhar para que o BRDE banque este projeto, para depois nós encaminharmos ao governo federal. Quando a gente fala, por exemplo, de outro projeto que já foi citado por você, da ferrovia aí que ligará o Oeste e mais especificamente seria diretamente para o porto de Itajaí, é isso que se fala? É isso mesmo? Sim. Ou tem algumas mudanças? Não, é justamente porque não existe um projeto ainda. Não tem um traçado. Nós temos que ter um projeto. E esse projeto não saiu ainda. Mas o traçado tem? O traçado é esse ou não? Não tem traçados por aqui, por ali, imaginários. Precisa de um projeto definido. Definido o rumo, por onde vai passar? Para depois nós encaminharmos. Por enquanto, só tem essa boa vontade política. Quero agradecer imensamente de ter estado comigo nessa entrevista, falando um pouquinho daquilo que você pretende através, agora como presidente da Parla Sul. Eu agradeço a oportunidade e é mais um compromisso. Mais um compromisso que eu não tinha tido ainda. Já tenho tido vários, como vereador, prefeito, estado federal, senador, vice-governador, governador estadual. E agora, presidindo um seguimento muito importante. E eu espero, mais uma vez, corresponder. Muito obrigado. Aos nossos amigos do Jornal do Continente, um abraço.